Dizia ao professor que 5 meses após... 5 meses após o internamento, a entrada fulgorante... ... ... ... ... Ele perguntou-me se a vós está boa. ... Esta é a preparação para entrar logo no bar. Eu vou-vos dizer, ele no fundo... Eu sinto-me diminuído ao pé dele. Daqui a algum tempo, vocês vão ver um painel em Augusto, como ele está. O Tião e as suas revistas. Já lhe deram a chave de ouro da cidade? Já lhe deram a chave de ouro da cidade? Não, ele não tem de ouro. Eu acho que é. O Sr. Mercier. Revista típica. Estão desatentos estes? E o teu amigo? E tu? O Chico? Estava a dizer mal? O Chico estava a dizer mal? O Chico estava a dizer mal? Alguém não ouviu falar isso? Alguém não ouviu? O Chico estava a dizer mal? O Chico estava a dizer mal? O Chico estava a dizer mal? Não, não, ninguém falou. Jãozinho, mostre lá as tuas revistas. Só porque está a gravar agora. Mostre as revistas. O livro. Mostre só. A revista, aquela revista. Onde? Diz-se qualquer coisa? Diz-se qualquer coisa para o povo que não é fiel? Não, não, não. Calou agora. O livro. A Chico. Diz-se qualquer coisa? A revista está bem? É? A tirada de uma revista. O que é? A tirar aquela revistinha que estás aí? Na internet, uma utilização dela. Não precisa de internet. Basta só mostrar. Uma máquina. Ela pode requerir um direito. Ah, não. Não quero nada. Anda lá. Na internet está com... Vais para o lado ali. Não pode usar nada sem notar. Pois. Chega para o lado ali. Assim. Estás a falar comigo? Estás a falar para onde? Agora é assim. Estás a falar para onde? É que assim não vejo a cara. Fala. Diz-me. Tem valores? Eu... Mostra-me lá uma revista. Conde de Penafiel. Ó o senhor Conde de Penafiel. Ó o senhor Conde de Penafiel. Conde de Montanelas. Conde de Montanelas? Não, 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 não. Conde de Penafiel. Diga-me tudo por causa. Conde de Montanelas. É que eu tenho de perguntar. Eu sei se a minha cultura permitir. Eu não. Então... Não falei. Então já agora... Diga... O senhor como... Como o primeiro motorista... Ou o primeiro motorista que andou em Penafiel com... Em carros. Portanto foi o senhor. Ou que teve um carro. Foi dos senhores. O primeiro que teve a carta em Penafiel ou coisa assim. Era quanto lá? Só um bocadinho. É, sei que tu estás com o Leandro. 14 de abril de 1949! 14 de abril de 1949... Tirou a carta. E depois? E depois? Andei a ensinar-me muita malta. Só passado 13 anos acabou aqui em uma escola. A sobre mecánica e as pessoas tinham... E tirou a carta e depois? Não teve um carro aqui em Penafiel? Primeiro carro que teve? Volante à direita. Volante à direita, que era inglês. Eu pensava de ir à esquerda porque tinha poucos carros. Mediana nos 20 do... E depois, a partir daí, o senhor não era o mestre? O primeiro carro era o RP-108, Austin. Austin, não era o Coupé? Não, ainda não havia Coupé. Sim. E depois daí? Depois daí, começou a conduzir quem? Mas tinha uma bicicleta de pedal. E depois começou a conduzir as crianças, as pessoas, as jovens? Não, eu não. Não? Não andou a transportar, a fazer transporte... Tinha um carro de toda a malta. Não podia. Aí só, nunca transportou ninguém nessas firmas? Apenha muito suço. Tudo em carro próprio. Nunca conduziu para ninguém? Não, o cara que conduziu para muita gente. Conduziu para muita gente. Conduziu para muita gente, mas só o seu carro. Conduziu, mas o seu carro. Não, no quarto dele. Ah, e conduziu o quarto dele. No quarto, também digo. E agora chegou, costuma-se dizer, agora está a chegar a sua hora de andar nas catraias? Agora? Nos bares? No taco bar? Agora não tem o quarto. Agora não tem. Não sei caducar-se. Deixou caducar a carta. Pois, também. Entregou a carta. Ainda é só os açaí. Eles são os malandres, não são? Ah, eles são os malandres. Senhor Tiãozinho, ou Tião Bessa, e o nome completo é? Sebastião Luís Pinto Bessa. Sebastião Luís Pinto Bessa. Sebastião Luís Pinto Bessa. Fala-nos estes cinco minutos e vinte e cinco que vão ficar registrados em algumas memórias. E como é o nome? É o título? É o Tiãozinho Bessa. Tiãozinho Bessa.